Bom, agora a gente vai falar de coisa boa, a nossa hora do sono, gente. Tem hora melhor que essa? Não. E pra você ter uma boa noite de sono, você já sabe, tem que fazer aquele investimento legal. E aqui na Outlet Prime, além do investimento bom, com qualidade, você também tem um preço super acessível. Então confere aqui, ó. Colchão e peda. Esse é o primeiro colchão em molas do Brasil. Tem tratamento com fibra de bambu, a superfície dele é em malha. E qualquer das três medidas, apenas R$ 799,00 é preço imperdível. Então vem aproveitar, corre, vem já adquirir o seu colchão. Tá precisando trocar esse colchão aí? Ou tá querendo comprar um novo pra deixar de reserva em casa? Então aproveita. Olha esse aqui. Colchão de linha hotel com molas entrelaçadas. A lateral dele é em suede. O tratamento é de bambu. E na compra do colchão, você ganha o baú com abertura em molas. É isso mesmo. O tecido dele, gente, é matelassé. Sabe qual que é o preço? R$ 890,00. Olha, não dá pra brigar, né? Então vem pra cá e adquire já o seu. E ó, tem também aqui esse 3 em 1. É a cama com baú e a cama auxiliar. Na compra do baú, você ganha o colchão em molas ensacadas. A espuma, gente, é de alta resistência. E o tecido são de fibras naturais. Suporta até 120 quilos. O conjunto todo por apenas R$ 1.390,00. Eles estão localizados aqui na Avenida Doutor Timóteo Penteado. O número 4232. Telefone, anota aí. 2358-3689. Outlet Prime. Seu sono vai ter muita qualidade aqui. Vem pra cá. Tchau. 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 Tchau.